Música Presidente do município de Liratete, mais que antes, né? Governo 60 criou na decreto-lei número Tolunulo Recintolo, Bararinho Ruawalo, Rodibando, Vendedor Sira, Atulabelefán, Sassan e Hedalán Público, Liuliu Troto Arleteng, mais que Vendedor Sira, lá que recupera o estado onde continua faan e adalán ninin. Música 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 A comunidade tem que cooperar, a comunidade tem que ser a comunidade. Guilhermina promete se serviço muito com o ministro Fouen, onde ele resolve o problema vendedor tiranian. Se ir no jardim e estar duro, é claro que estamos, não é mais fácil. Imagina se eu estou aqui com a comunidade, 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 se eu estou aqui com a comunidade. Mas pronto, todo o tempo eu tenho que estar aqui com a comunidade. Agora é preciso pensar que eu tenho que organizar a comunidade com a comunidade. Mas se eu estou aqui com a comunidade, se eu estou aqui com a comunidade. Tua observação em Jemen, a área de bem-vendedor se ir continuava a fazer a estrada Ibon, que é a área de Praia dos Coqueiros, Motael, Farol, Meteaut, no Cristo Rei. Antes de ver, vendedor se ir até tem, se ir continuava a fazer a estrada Ibon, também necessidade de obriga. Leopoldina de Carvalho, Rafael dos Reis, Jemen.